Olá amigos, vamos fazer mais um vídeo unboxing aqui para o canal. Esse daqui é um adaptador de áudio USB para colocar no meu PC. Então vou fazer um unboxing aqui rapidinho. Entrega full, comprei num dia e já recebi num outro. E vamos fazer a abertura aqui para a gente ver. Muito barato, menos de R$ 20,00. Eu comprei isso aqui, R$ 9,00 o produto e R$ 9,00 a entrega. Então está aqui, olha só. Eu acho que foi isso, hein? É claro que conforme passa o tempo aí, pode haver alteração de preços, tá? Mas é abaixo de R$ 30,00, ó, baratíssimo. E se funcionar, porque deu pau a minha... A placa de som da minha placa mãe, deu pau, então... Todo mundo falou que isso aqui já resolveria, né? E eu vou testar e já vou mostrar para vocês aí. Olha aí como é que veio. 7.1, P2, P3. Serve tanto para PC quanto notebook, hein? Vamos ver aqui atrás aqui, ó. Funções e tudo mais, né? O importante é funcionar, porque trocar a placa mãe não dá não. É melhor testar isso aqui e ver. Um lado é a entrada de fone de ouvido. Vamos ligar aqui o flash. Um lado aqui é fone de ouvido. E o outro aqui, ó, fone de ouvido. E aqui é microfone, ó. Esquerda o microfone. Direito o fone de ouvido. E a mão está suja assim, porque eu estava mexendo com cola aqui. Umas colas aqui, pretas. E agora que eu recebi o produto, já estou fazendo um box. Botão, botão. Aqui deve ser para mutar, né? Deixar mudo o microfone, ativar e desativar. E o outro lado é para desativar e ativar o fone de ouvido. O áudio, né? Deixar mudo, pausar. Volume, os dois meios. O vermelho aqui. O que seria esse vermelho que eu estou tentando focar aqui? É do microfone. É um desenho do microfone cortado. Ele indica. Se você apertar aqui, eu acho que ele liga o vermelho indicando que está desativado o microfone. E o verde é indicando que está funcionando. Eu creio que seja isso. Tem que ver aqui. Não tem mais nada aqui. Não estava na descrição. Aqui não é necessário nenhum CD de drive, nem nada. É só colocar e já é reconhecido. Os drives já estão tudo embutidos aqui dentro. Não sei o que é. Mas se funcionar, eu vou dar continuidade aí no vídeo, tá? Beleza? Então, galera, é isso aí. O link eu vou deixar na descrição aí para quem quiser testar o produto. Valeu? Olha aí, meus amigos. E não é que o bichinho funciona mesmo, hein? Acabei de conectá-lo no PC ligado, né? Com o PC ligado. E ele imediatamente já reconheceu aí os drives. Automaticamente esses drives aí, ó. E aqui que estava o ícone do alto-falante aqui, ó. Ele estava igual esse do lado aqui com um x, né? Porque provavelmente eu fiz de tudo aqui. Eu já limpei com o WD, o desconector na frente e atrás. Ele sempre fica indicando que não tem fone de ouvido ou alto-falante desconectado no meu PC. Então, aqui na minha plaquinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aí. Provavelmente queimou aí o sistema de áudio da placa, tá? Então, não adianta atualizar drive, realtech de áudio, nem nada que ele não vai. E, aparentemente, só esse pendrivezinho aqui de 20 conto, 20, 30 conto, parece que já vai resolver. Vou testar agora com o fone aqui. Pera aí. E olha aí, amigos. Conectei o fone. E está funcionando o microfone e os alto-falantes, ó. Que dá até para ouvir aqui, ó. Para ele chegar perto. Tá? Tá tocando aqui, ó. Um dedinho. Beleza? Um fone de ouvido aí, ó. E estou feliz da vida, hein? O microfone eu já testei. Está funcionando, tá? Tem um detalhezinho aqui para o microfone funcional. Deixa eu mostrar aqui no PC. Vou até desligar o flash, ó. Então, para você testar o microfone aqui, é fácil, né? Você vem aqui, no cantinho, botão direito, ó. Dispositivo de gravação. Aí você vai vir aqui, ó. Aqui é o microfone, ó. Já está funcionando automaticamente, né? Se eu bater aqui, ó. Ó. Está vendo que sobe lá o verde, ó. É o barulho. Se você quiser ouvir o que está sendo dito aqui, ó. Você tem que fazer o seguinte. Você vai em propriedades, tá? Aqui, escutar. E você vai ter que alterar aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Alterar. Altofalante USB. Porque você está utilizando o dispositivinho aqui USB, tá? Não é o altofalante de reprodução padrão, não. O padrão é do PC que está queimado ali no meu caso, tá? Então, você altere e deixa aí, ó. Aplica, tá? Quer ver o microfone? Clica aqui, ó. Aí você vai ir falando microfone, tá? Porque ele vai funcionar, tá? Aí só que você tem que manter desativado aqui, ó, tá? Senão vai ficar ligado direto o microfone e sua voz repetindo no ouvido, tá? Então, altere aqui e já era, tá? E é isso aí, ó. Aqui, configurações gerais, tá? Reprodução é a mesma coisa, né? Se estiver tocando uma música, ó. Vou apertar o play aqui no Windows, ó. Está tocando a música aqui. No fone de ouvido, certo? E a mesma coisa lá, ó. Mas, como ele já está funcionando perfeitamente, se já sai o som direto, não precisa você mexer nada, ó. Ele já está selecionado aqui, ó. USB PNP, tá? Só manter ativado, tudo ativado e já era, ó. Funciona. Não tem nada que você possa fazer. No máximo, testar o microfone aí mesmo, tá? E aí é só você fazer suas lives e tudo mais, ó. E eu com medo e preocupado em ter que trocar a placa-mãe. Só porque queimou, com certeza, não sei o que diabo aconteceu, que parou do nada, tá? Já limpei os contatos, tudo que costuma dar ferrugem. Muito tempo parado, esses com pino. Aí tem que jogar WD e tentar ir com o pino até ele descolar lá de dentro. Mas não foi. Nem esse dianteiro e nem do traseiro. Principalmente o da placa-mãe lá, o traseiro, né? E aí resolveu, beleza? Recomendo 101% o aparelhinho aí. O link vai estar na descrição, tá? Agora, deixa eu só visualizar, só confirmar esses botões aqui, ó. Esses botões. Volume, né? Ó, desativo o microfone e ativo, né? Desativo o primeiro aqui de cima, do lado esquerdo e ativo. O da música... Vou apertar o play aqui, ó. Vamos ver se ele pausa. O primeiro aqui, ó. Ele desativa o som. Realmente tá funcionando os botões, ó. Aperto de novo. Tá? E o volume. Segura. Ele diminui. É isso mesmo, ó. Quando eu diminuo o volume aqui, ó. Que tá tocando aqui a música. Certo? Quando diminui o volume no botão, ele também diminui aqui, ó. No ícone. Olha lá o íconezinho, ó. Vai diminuindo, ó. Vou aumentar. Olha lá, ele aumentando. Olha. A melhor invenção que fizeram pra salvar as placas de vídeo aí, ó. Beleza? E é isso aí, galera. Aqui ele para. O verde é pra indicar realmente que tá funcionando. Né? E o vermelho é pra indicar que o microfone tá desligado. É isso aí, ó. 100% aí o produto, hein. Gostei. Baratíssimo. Pra salvar muita placa-manha aí com áudio fodido. Beleza? Então... Fui. Link na descrição do vídeo. 2º E aí